Nós começamos a edição de hoje com informações de uma operação da Polícia Civil que ocasionou a prisão de um indivíduo na madrugada de hoje em Passos. Conforme informações policiais, o jovem confessou a autoria de um homicídio. Veja. A operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um jovem de 19 anos na madrugada desta terça-feira que estava em uma residência no bairro Nova Califórnia em Passos. O autor confessou a prática de um homicídio registrado no dia 1º de novembro naquele município. Na ocasião, José Antônio Godinho Drummond, de 42 anos, natural de Pratápolis, foi encontrado caído ao solo na entrada de uma chácara. Ele estava com ferimentos causados por golpes de faca e com marcas de pedradas. A motivação seria uma briga entre o autor do crime e o cuidador de idosos. O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade, de onde foi conduzido até o presídio de Coixupé. Com você, Flávio. Obrigado, Ternone.